Fala galera, beleza? Olha nós aqui de novo, lá na praia Estamos aqui ó, estamos vendo as pitas Que legal Estamos aqui na praia Essa praia aqui é Sunrise Olha que legal A água daquele jeito, a verdinha Olha a pitas deles aqui, como é que é A água daquele jeito 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 a pipa deles a diferença da nossa e do Brasil nossa mãe nossa 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 que legal essa menina não sai na pipa não ela é meia doida olha aí o pessoal viu a lanchona passando lá nossa que linda é o lugar é de marcação olha lá olha lá olha lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.